Também durante a madrugada tivemos papo rolando entre Pitel e Calabreso E ele revelou pra Pitel, a Pitel revelou pra ele que irá contar que o seu colar é falso E ele deve fingir surpresa quando ela contar Aí a Pitel, eu vou dizer que era mentira, não teve votação Aí o Lucas, você vai falar? Aí a Pitel, Fernanda quer que eu fale e pra mim tá tudo bem Mas você finge surpresa, tá? Tá vendo como a Pitel tem umas coisas combinadas com Calabreso? Pois bem, vamos falar de votação? Aqui fora a equipe da Lady não puxou fora Davi, tá? Decidiram puxar mesmo, era fora Alegrete, não tem culhão, né? Quem tem U que tem medo Aí o ADM publicou Atenção furacões, estamos no paredão e o sonho não pode acabar Contamos com o apoio de todos vocês, com respeito e carinho Pela permanência de nossa menina na casa Visando o cenário atual, somos Fora Mateus Contamos com o total foco de vocês pra isso A luta agora é no G-Show Não vai conseguir porque o Mateus, inclusive, é o que tá recebendo a menor votação Em todos os cenários, em todas as inquéritos Já já vou mostrar o resultado do Notícias da TV e do UOL pra você E o Davi, hein? Como é que o ADM do Davi se posicionou? Mutirão cinco vezes no paredão Pois é, deu o voto único? Comente um emoji Está dando voto de torcida, a cada dez votos Comente um emoji aleatório Meta, dez mil respostas O voto é pra sair Votem na Lady Foi assim que se posicionou o ADM do Davi neste paredão E agora a gente entra numa polêmica durante a madrugada E já já vou te explicar essa confusão e essa treta envolvendo o Bim e a Fernanda Eles se desentenderam no quarto da líder Giovanna E já já eu te explico, tá? Antes, vai deixando o like Você que tá chegando agora, bom dia! É o nosso resumo das nove Pré-gravadinho pra você Não tô ao vivo, tá? Mas a informação é o que interessa É o que interessa